Fala galera, aqui quem fala é a Vagavos trazendo mais um vídeo de que? De que? De Rocket League? Óbvio né, eu não trago outra coisa aqui no canal. E bom, é o seguinte, no último vídeo de Criti Opening no último não, foi o único vídeo de Criti Opening que eu fiz, aos dois ou três dias atrás eu mandei vocês comentarem desafios que eu ia tentar fazer aqui na nova série, que é de desafios no Rocket League e bom, alguns comentaram e eu tentei fazer aí os desafios, tentei né, porque tinha alguns bem difícil de fazer e bom, é o seguinte, se você quer comentar algum desafio, tem um desafio legal, difícil ou fácil comenta aqui nesse vídeo que no próximo eu vou fazer, beleza? Tentar pelo menos. E bom, é isso aí, fiquem com o vídeo e falou! Primeiro desafio aqui do KSL, desafio, você dar um air drag de sua goleira até a goleira do adversário Observação, não precisa ser em partida, pode ser solo e tem que ser boost normal e sem alterar a velocidade do boost Valeu vídeo, foda mano, like! Valeu KSL, salve aí pra ti E mano, é o seguinte, esse desafio é muito troll, parece que é fácil, mas não é fácil Eu fui tentar fazer sozinho, e é o seguinte, pra fazer sozinho, eu tenho que chutar a bola na direção do meu gol Eu fiz com... tenho que chutar a bola na direção do meu gol Depois eu tenho que correr pra pegar a bola vindo ainda, eu consegui pegar ela Aí chutar ela e fazer o air drag, só que eu consegui fazer um com o domino sozinho Só que precisa de boost ainda, porque eu chuto muito fraquinho na minha direção Não tem como pegar chutando forte Aí depois eu tentei fazer com o bot, porque o bot chuta pelo menos forte na minha direção Aí a bola, quando eu chuto, a bola vai mais forte, certo? Só que mesmo assim, o bot chuta tudo errado ali Todo bugadão, mano, aí eu demorei pra fazer aí Consegui fazer um cover count ali, bem mais ou menos Esse desafio é mó difícil, mano, foi mal, mas esses foram que eu consegui fazer, beleza? Próximo desafio aqui do Fredson Hashtag vagabros desafio, ó, mano Cara, inventou a hashtag aí Esse desafio é fazer três gols de aéreo invertido numa partida Pode ser? Pode crer? Pode ser? Não sei Bom, salve aí pro Fredson, vamos ver no que vai dar, hein Nossa Nossa, beleza, beleza Ó, em dez segundos consegui fazer um aéreo invertido já Mano, tem que dar certo essa partida Se eu fiz um já bem, ó, isso foi invertido, né? Foi, ó De ponto cabeça, beleza A porta tem que dar certo, mano Ah, mano, faltou o boost Faltou o boost Nossa, ainda foi bonito Fiz um turtle Cara, me dá um desconto, eu preciso fazer só mais um Olha, eu ia fazer, mano Se tivesse um pouquinho de boost Eu consegui fazer um turtle ainda, é tão bonitinho, mano Tem que dar um desconto aí Vai, 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 vai Não, não Aí, obrigado, obrigado Foi o terceiro, foi o terceiro Quer dizer, o segundo Foi bem mais ou menos Precisava de mais boost Eu preciso fazer pelo menos mais um Pra compensar o segundo, cara Por favor, eu preciso fazer só mais um Ah, mano, o cara quitou, velho O cara quitou, mano Me dá um desconto, mano Porque o teu desafio era 3 gols aéreo invertido numa partida Também não é tão fácil assim Eu fiz dois E aquele segundo Se eu tivesse um pouquinho de mais boost Eu ia fazer, mano Quase fiz, mano Quase fiz Beleza, o Nixos comentou De Brocar e manda um Air Drag Freestyle Esse é o meu desafio Ah, quem deram ganhar Hot Wave, é, mano Hot Wave, aí Nem eu acreditei que ganhei nesse Open Hot Opening, não, hein Salve já pro Nixos Vamos ver se consigo fazer Essa delícia de desafio Nossa Senhora Nossa Não, um golaço, golaço, mano Um golaço, ó Isso conta, né Isso conta, mano Ó, foi Cara, foi até junto, ó Eu dei o drible junto já com o Air Drag Só não contou como o gol era Mas olha essa condução que perfeita, mano Ó, que gol lindo Foi até no 7x1, mano Foi até no 7x1, velho O Urso Polar comentou Hashtag vagabros desafios Os caras inventavam essa hashtag aí, hein Te desafio a jogar sem turbo O que acha? Beleza, salve aí já pro Urso Polar Então vamos ver o que vai dar Essas partidas sem boost, mano Vamos ver, né Beleza, vou tirar aqui meu boost Então eu vou vir aqui nas opções De controle, né E onde tem o boost Cadê boost? Boost, boost, boost Aqui eu vou deixar sem nada, beleza Opa Calma Ah, não dá pra deixar sem nada Então eu vou botar uma tecla aqui F... F11, vai Eu nem uso F11, mano Então deixa no F11, beleza Vamos pras partidinhas, né Beleza, o show aqui é primeiro O cara é semi-pro, hein O Aranha é semi-pro Vamos lá, mano Pelo menos esse desafio aqui é só fazer, né Mas eu como sou... O cara já errou, mano Será que sai o primeiro gol já? Nossa, mano Eu vou jogar sem boost É muito estranho É muito estranho, mano Ai, mano Como é que eu errei isso? Ih, o cara me explodiu, mano Que necessidade tem isso? Eu nem tenho boost Eu vim no X1 aqui porque Se eu ir em X2 Eu posso depender do meu time pra ganhar Então eu... Opa Que gol, né Nossa, que gol, mano Que gol, que gol O cara tá vindo... Nossa, fiz gol, mano Fez gol, beleza Eu vim em X1 porque em X2 Eu posso, às vezes, ganhar Só por causa do cara do meu time Então eu queria jogar sozinho aqui em X1 Só pra ver se eu consigo ganhar sem boost, né Ah, mano Esse kickoff só me... Ah, mano Olha isso Kickoff é a pior parte, mano Eu não sei se eu vou ou se eu não vou Kickoff é muito fodido de fazer Ah, mano Olha isso Esse kickoff não tem como ir não na bola Tem que defender Toma quem não chute alto, né Paz, forte que ele chutou baixinho Nossa, mano Acho que agora é gol, hein Cadê ele? Ah, mano Como é que errei isso? Nossa, ele tá vindo Nossa, entrou Entrou, beleza 2x1, mano Ó, o cara até falou um negócio Que eu não escutei Mas beleza Errei esse chute aí, mas Consegui pegar o outro 2x1, mano Nossa, mano Sem boost Tá, o cara é semi-pro Mas não é culpa minha Se ele é semi-pro, não O jogo que achou essa partida, né Ah, mano Olha esses kickoffs Só fode Só fode Se o cara chutar alto Eu tô muito fodido Ó, sorte que ele Beleza Tirei aqui já Beleza Dominei agora Tá, dá um drill Ah Drill sem boost É fudido, hein O cara vai fazer gol? Não vai? Opa, ele errou, hein Será que o que eu faço? Ah Já errei tudo Hum Cadê o cara? O cara não vem? Ele... Ah, mano Errei Errei isso Nossa, uma pressão sem boost aqui Nossa, eu passei do cara, mano Eu passei do cara aqui Aqui é só completar Mano, 3x1 sem boost Vamos lá Que tá massa, hein É muito estranho jogar sem boost Sério Sem boost Ah, mano Eu odeio esse kickoff, velho Por que eu fui pegar o boost da... Beleza, sorte que o cara chutou rasteiro Não sei por que eu peguei o boost Se eu nem vou usar o boost Beleza, mano 4x1, mano 4x1, velho O cara tem sorte que o cara tá chutando rasteiro essas bolas Se eu chutar se alto Não tinha nem como eu defender Olha, ele tá falando Nem sei o que ele tá falando Meu Deus Eu não achei choque então, né Thanks Esse de lado eu tenho que vir pra cá Beleza, ó Veio pra mim a bola Daquele bicão Sem boost ninguém é nada, cara Tá louco Parece que eu voltei a ser hook, mano Nossa, se o cara não explodiu, vai entrar? Ah, não, não vai entrar, não O cara tá muito agressivo Me explodindo, eu nem tenho boost, mano Qual a necessidade? Mano, o cara tá se trabalhando sozinho Ah, fodeu Fodeu Nossa Nossa, tirei dele Calma O cara me chutou Nossa, ele tá tentando me explodir, mano Que safado, velho Tô sem boost Beleza Nossa, tirei dele Se ele passa é gol, hein Mano do céu Cara, se atrapalhou Muito ali Aqui é só fazer Beleza, nossa Até que foi bonito Esse gol Pra quem não tem boost Até que é bonito, né, cara Aí, o cara quitou, mano O cara quitou Acho que eu vou procurar outra partida aqui Só pra ver qual Qual o nível que cai Beleza Chua aqui, mano O cara é hook, velho Hook, jogo Como assim, mano? Tá querendo me zoar isso? Fudeu já, né Não sei por que eu pego esse boost, mano Ah, mas não tem como O cara chuta alto aqui Não tem como eu pegar, não Já tô vendo que eu vou perder pra hook E você zoar o resto da minha vida Beleza, mano Aqui, pelo menos O de lado é melhor É só vir aqui Que os caras não tem como Fazer gol, não Se eu acho que Calvo de frente Tô muito fudido Nossa, passou dele Passou dele, mano Vai, vai, vai Ele não vai defender Não, não vai, mano Não, mano, beleza Empatamos aqui Contra um hook, mano Vamos lá, hein Vamos lá que O teu hook é difícil, velho E agora já fudeu Porque se ele tá lá Que bom Que ele chutou desse jeito Nossa, passou dele Vamos fazer Será que eu driblei? Fake, fake, fake Não Nossa, eu driblei ele, mano Nossa, sou o curso aqui Consegui fazer um gol Driblando ele, mano Sem buxar Nem vou ver esse replay, né Ele pulou Não vou ver, não Porque Vai saber Nossa, mano Já fudeu Se ele chutar Que nem chutou a primeira vez Nossa, ele roubou a bola, mano Agora que eu tenho que ir Tá se preparando sozinho Que merda Nossa, sai pra lá, mano Sai pra lá, fião Ih, mano Nossa Tirei dele, mano Só fazer 3x1 3x1, ué Ó, o cara até soltou no chat Mano, 3x1 O problema é que eu caí antes com o semipro Agora caí com o hook, velho O jogo quer me facilitar as coisas Mas beleza Mesmo assim, mano Sem buxar aqui Fudido Nossa, eu estou erradinho Nossa, mano Eu fiz um gol É gol, né Isso que é gol Gol, mano 4x1, velho 4x1 O cara quitou, velho O cara quitou Mano, eu vou procurar mais uma O cara tem que ser um nível pelo menos um pouco melhor Achou aqui o cara Mano, semipro Semipro O jogo tá de sacanagem Mas essa vai ser a última Não tem Tem que eu fazer, não Porque eu não vou procurar mais uma Mas assim, o boost é É estressante, mano O cara quer dar o boost e não consegue Nossa, tirei do cara Dá pra fazer aqui? Não Ah, o cara defendeu Beleza Opa, fiz Gol O cara não veio Beleza 1x0, mano Já abriu o placar aqui Com o meu octane O que o cara fez, mano? Parece que eu voltei E o cara foi no boost Eu tive que cortar essa partida Porque ela teve mais gols Do que eu pensava Senão ia ficar muito grande o vídeo Muito mesmo 14x4, mano Como é que esse cara tomou 14 gols Eu sem boost, mano Agora ele vai fazer o quinto, né? Não estou errado Nossa, acho que eu vou fazer o décimo quinto Só acho Só acho, mano Nossa, mano 15 gols, velho 15 gols sem boost, ó Do SM Pro, cara Tudo bem, mas 15 gols, velho E eu tô sem boost, né? Beleza Ah, mano Agora ele faz Mas o que que só tem Esse respawn aqui de frente? Nossa, ele deu pra mim de novo, velho Nossa, acho que eu tô aqui Nossa, dividimos essa merda Será que eu faço? Nossa, mano Eu fiz 16x4, mano Como assim? 16x4 Eu acho que esse vai ser o jogo Mas não é difícil fazer 17 16 já foi até demais, mano Pra mim Como assim? Eu fiz 16 gols Sem boost Acho que eu fui mergulhado Sem boost da história Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mesmo aí Se você quer Como eu disse no começo do vídeo Se você quer comentar algum desafio Comente aí embaixo Nesse vídeo aqui Que eu vou tentar fazer No próximo dos desafios Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu Eu fui